Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Vida e Previdência. Viva hoje. Amanhã é com a gente. Bradesco Seguros. Com você sempre. Tá com Sul América Saúde? Tá com tudo. Faça o curso online para habilitação de corretores de seguros na Escola Nacional de Seguros. Zúric Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Se você corretor está em busca de novas oportunidades e novos negócios, você precisa conhecer o Porto Seguro Consórcio. O Programa Seguro de hoje já está no ar. E para falarmos bastante sobre consórcio, sobre o consórcio da Porto Seguro, nada melhor do que receber o seu gerente, Rafael Bodo. Bodo, obrigado pela sua presença. Eu estava com saudades. Faz tempo que você não vinha aqui. Provavelmente você está vendendo muito. Obrigado, Boris. Agradeço o convite. A gente sempre fala que é uma oportunidade muito grande poder participar de um programa tão importante do mercado de segurador, uma figura tão ilustre como você. E a gente poder falar com os nossos parceiros e colegas. Eu li recentemente uma notícia que me pareceu estranha. Eu queria confirmar com você que mesmo nesses tempos, nessa crise que nós estamos tentando sair, o segmento de consórcio cresceu. Isso realmente é verdade? Sim, é verdade. Nesses momentos de crise econômica, por muitas vezes, o consórcio cresce em sua proporção de vendas, visto que é uma compra planejada. Até para te dar alguns dados de mercado que dão luz a essa questão, quando a gente olha o primeiro quadrimestre do ano de 2019, o segmento consorcial cresceu 27,5% a mais em negócios, fortemente impulsionado pelas vendas, que cresceram 17%. Então, quando a gente olha o mercado econômico, uma economia de lado ainda, o segmento consorcial cresceu bastante. E um outro dado relevante que dá para ter luz um pouco sobre valores, o segmento consorcial no primeiro quadrimestre desse ano bateu perto de 40 bilhões já de créditos vendidos. Isso, você faz alguma diferenciação dos equipamentos que nós vamos falar daqui a pouquinho, dos imóveis ou dos automóveis? Tem mais ou menos o mesmo desenvolvimento? De forma geral, o segmento como um todo cresceu. O imobiliário cresceu, o automotivo leve cresceu, mas o pesados especificamente foi um dos segmentos que mais cresceu. Quando a gente olha o ano de 2019 e o ano de 2018, olhando para 2018, janeiro a dezembro, o segmento consorcial voltado para pesados, Boris, cresceu 24,5%. E quando a gente olha o segmento como um todo, não olhando o consorcial, olhando emplacamentos de forma geral, o número de emplacamentos bateu quase 50% a mais do que o ano anterior. Vamos definir para o nosso telespectador o que são os pesados, porque pesado sou eu também, mas eu queria que você definisse o que é pesado para vocês. Legal. Quando a gente fala em segmento consorcial para pesados, nós estamos falando basicamente consórcio voltado para caminhões, para ônibus, para maquinários agrícolas de forma geral, implementos agrícolas e implementos rodoviários. Quando a gente abre para maquinários, a gente está falando em algo voltado para pulverizadoras, fertilizadoras, colheitadeiras. Então, trata-se de um segmento bastante grande, que vem crescente, que vem ascensão e que vem junto com a economia brasileira nesse segmento, que é o segmento de agrobusiness, evoluindo bastante. E a gente aproveita, obviamente, este momento para lançar um produto como a gente lançou. A gente vai voltar no agro já já. Eu queria pegar um gancho no que você falou e eu gostei do que você falou, da compra planejada. Então, se eu tiver um cliente, um segurado, um prospecto para consórcio, conversar com ele sobre a compra planejada é uma boa estratégia. O cara tem um, dois caminhões, ele quer crescer, mas ele não tem o dinheiro para ir lá e comprar o caminhão ou o juro está bastante elevado. Ele começa a poupar um pouquinho, compra uma cota e se ele der sorte de ser contemplado, ele já cresceu. Ou ele vai juntando uma outra reserva para dar um lance. Essa é a compra planejada? Quer dizer, eu quero crescer a minha empresa, eu quero crescer o meu negócio ou meu filho vai completar 18 anos. É isso? Eu já vou fazendo uma reserva e vou me preparando? Perfeito. A tua colocação é coerente e é assim que a gente faz o processo de vendas. O corretor de seguros, por ter uma carteira naturalmente há muito tempo e ser uma venda com bastante qualidade, a abordagem que ele faz é exatamente nessa linha de uma compra planejada, programada. O que a gente sempre fala que o consórcio é uma compra inteligente, porque além de ser compartilhada, fala-se muito sobre compra compartilhada, mas o consórcio faz isso há muitos anos. Mas é uma compra que permite ao consorciado se programar do ponto de vista financeiro, ter um orçamento alinhado para que ele possa pagar uma parcela. Visto como base de comparação, hoje, por exemplo, no consórcio de pesados, por um crédito de 150 mil reais, o consorciado, Boris, vai pagar algo em torno de 1.500 reais. Portanto, permite a ele ter lastro financeiro para investir no negócio e poder ir comprando e trocando bem de acordo com a necessidade dele. E ainda sobra uma reserva para um lance e apressar eventualmente dentro de uma oportunidade. Até em linha do que você falou, há muitas dúvidas ainda em relação ao consórcio. A liberação do crédito não é pura e simplesmente por sorteio, por sorte, também. Mas há muitos clientes que contemplam sua carta através do lance. O lance é uma antecipação de recursos. Portanto, permite-se ao consorciado ter uma liberação de crédito mais rápida. Cabe a ele definir a melhor estratégia. Porque ele pode até vender um pesado que ele já está achando que está na hora de vender e usar essa venda para dar o lance e fazer o upgrade do pesado dele. É troca com troco, vamos dizer assim. É isso mesmo. Hoje, a compra do pesado na Porto Seguro Consórcio já passou da casa dos 120 milhões de crédito a partir de um grupo que foi inaugurado em outubro, para você ter uma ideia. E parte das compras desses consórcios que fizemos são oriundos desta tua exatamente colocação. Há muitos consorciados hoje que estão fazendo uma troca baseada no upgrade. Então, eu compro a carta de crédito, prevejo a venda daquele bem que eu tenho e faço uma troca. Então, eu saio de uma frota mais antiga para uma frota mais nova. Bom, que ganhos que o consorciado tem? Ele consegue gerar mais receita para o negócio dele. O que a gente sempre fala, Boris, é a questão relacionada a como se compra o consórcio, como se vende. O consórcio é um produto de compra planejada. Se quiser algo para mais curto prazo, é possível, sim. Mas vale lembrar que você vai concorrer com sorteios e lances que vão a partir do momento que você toma essa decisão. Mas se você compra o consórcio com esse conceito de planejamento, de troca programada, a gente vai ter, obviamente, um ganho financeiro muito grande, digo o corretor e o próprio consorciado, porque é uma compra inteligente, não é uma compra forçada, é uma compra que cabe dentro do orçamento daquele que está comprando. Rafael, a última vez que você veio aqui, você falava para mim do crescimento do número de corretores de seguro que vendiam também consórcio, e era um número que me surpreendeu positivamente. Essa evolução, essa percepção de ser uma outra oportunidade de receita, de negócios, continua acontecendo? Sim, continua. A gente está muito feliz com o que tem acontecido. A gente agradece muito ao parceiro corretor que está conosco nessa jornada de longa data. O consórcio Porto Seguro já fez, faz esse ano, 43 anos, então existe há muitos anos. E dá dados também para elucidar, o ano de 2018 nós terminamos com pouco mais de 5 mil corretores de consórcio produzindo. Se a gente pegar os últimos dois anos, 2017, quando estive aqui pela última vez, esse número beirava a casa dos 3.800, 3.900. Ou seja, houve um crescimento grande, mas também existe uma grande oportunidade de evolução. Esse ano, pegar janeiro a maio deste ano, nós temos já um crescimento de 16% no número de corretores produzindo. E pegar o mês de maio, é legal para dar uma conotação em resultados, o mês de maio foi 23% maior em número de negócios comparado ao mesmo período do ano passado por venda de corretores e 47% em número de crédito. Portanto, foram mais de 280 milhões vendidos. Logo, cotas mais altas e comissionamento maior. Acho que esse é um ponto bacana para a gente falar. O que vocês têm de apoio para falar para o nosso segurado, para comunicar o nosso segurado, que também nós podemos ser o parceiro de negócios para consórcio. O que o consórcio tem para ajudar o corretor nessa tarefa simplesmente de que o segurado saiba que nós também podemos oferecer o consórcio. Ótimo. Hoje a gente tem uma série de canais de atendimento e comunicação. Hoje, um dos canais fortes que a gente tem é a promo digital, é toda uma área que a gente tem de digital, ou seja, o consórcio hoje é um dos produtos que tem a maior quantidade de peças disponíveis para o corretor ofertar para a sua base de clientes. A gente tem uma central de atendimento via chat, via telefone, via presencial, com um grupo grande de pessoas que faz todo o suporte. E o que eu sempre digo, que acho que é o nosso grande diferencial, a gente tem um grupo grande de consultores comerciais espalhados pelo Brasil para dar suporte para o corretor. Suporte total. Total. Desde uma orientação até um acompanhamento à própria venda. Exatamente. Rafael, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas não se preocupa que eu ainda tenho muita coisa para te perguntar. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Suhai Seguradora é a única especialista no seguro de furto e roubo. Líder no segmento de motos com aceitação também para carros e caminhões. Principalmente os com mais de 10 anos de uso de todos os modelos, marcas e anos. Você sabia? O HDI Fit é o produto alto que cabe no bolso do seu cliente e oferece serviços na medida certa. Além disso, o segurado que contratar o HDI Fit terá três versões de benefícios para escolha. Essencial, especial e VIP. Além do pacote de assistência 24 horas que conta com mais de 10 serviços como chaveiro, autossocorro, troca de pneus, entre outros. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Olha lá, a filhota nasceu chorando e emocionando você. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que ela tem jeito para atriz dramática vai ser uma estrela e ganhar o maior prêmio de cinema no mundo? Não, amigo, não quer dizer isso, não. quer dizer que você virou pai e é bom fazer um seguro de vida da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Pai, investe o seguro de vida na Porto Seguro. É planejamento financeiro, pai. Na vida tem tanto tipo de visto. A Porto Seguro tem muitas soluções. E quanto mais cedo você faz, melhor. Aproveita que você acorda cedo, liga para o seu corredor e pergunta de vida e previdência. Pai, só estou pensando em você. E já tem muito estresse. Boletim já chegou? Viva hoje, amanhã é com a gente. Porto Seguro, vida e previdência. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Somco Seguros. 130 anos de tradição para garantir a sua tranquilidade. Opa, 90 pontos. Vou ganhar um descontão no seguro do carro. Que aplicativo é esse? Sul América Auto Você. Ele vê como eu dirijo e me dá vários benefícios. Legal, hein? É Sul América. Quer até 400 reais de desconto no seguro? Baixe já o app Auto Você. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Domingo de emoção é no Mesa Redonda. Toda repercussão da final da Copa América, Brasil e Peru. E ainda, o técnico Milton Cruz e o ex-árbitro Alfredo Loeblin completam nosso time campeão do Mesa Redonda neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o Programa Seguro badendo um papo com o Rafael Bouldo sobre o mundo do consórcio. Rafael, eu queria saber de você a variedade de opções que o cliente tem para comprar o seu consórcio para as modalidades do pesado, do agrícola e do próprio imóvel. Como é que funciona essa dinâmica da escolha de valores? Ótimo, Boris. Hoje os créditos são bastante variados, permite o cliente fazer uma escolha de acordo com a necessidade dele. Então, pegando especificamente o consórcio de automóvel, nós temos créditos que variam em torno de R$ 35, R$ 36 mil até R$ 120 mil, quando o cliente tem a escolha pelo veículo de baixo valor. Quando a gente fala de imóvel, a gente transita nas faixas de R$ 55 mil a R$ 500 mil. Até R$ 500 mil. Até R$ 500 mil. E no pesados, a gente partiu de R$ 150 mil a R$ 300 mil. Vale destacar, Boris, que é importante citar, apesar da carta de consórcio ter o limite de R$ 500 mil quando se compra individualmente, o consorciado pode adquirir até R$ 2 milhões. O que vale destacar sempre é que as cartas, todas elas, precisam estar contempladas para o momento da aquisição. O que muitas vezes ocorre, Boris, e muita gente acaba nem sabendo, no momento da contemplação, o cliente acaba mudando de ideia. E este recurso todo aplicado, contemplado, ele vai para uma aplicação. Sim. E o cliente, muitas vezes, deixa o recurso dele aplicado gerando juros sobre juros. Portanto, a escolha da compra cabe ao cliente no momento que ele bem entender. Eu queria conversar com você um pouco do agro, porque eu andei viajando também por esse Brasil. A gente fala com corretores mais próximos até do agro. E essa conversa é muito forte. Primeiro que a televisão faz uma campanha constante da importância do agro, até para o ressurgimento econômico do Brasil, ou até como um segmento que vem crescendo. É a mesma dinâmica? A compra de uma máquina funciona como se eu estivesse comprando um carro? Esse pessoal já está acostumado a aceitar a carta de consórcio? Tem alguma diferença que a gente não sabe? Na verdade, não. O processo é exatamente igual tanto para o imóvel quanto para o automóvel. Portanto, é preciso ter a contemplação ocorrendo. Entendo a contemplação, o processo é de emissão de nota. Especificamente para o pesados, qual é o diferencial? Para a compra de caminhão em ônibus, é possível a compra de veículos novos, que recém saíram de suas concessionárias ou montadoras. E para veículos seminovos, o que temos de diferencial para o ônibus e para o caminhão são seis anos de uso, ou seja, até seis anos é possível a liberação. E no maquinário agrícola, nós aceitamos um seminovo até dois anos de uso. Portanto, o processo é o mesmo, entendo o crédito contemplado, fica a critério do consorciado fazer a escolha e a empresa vai fazer todo esse trâmite. O que dá uma flexibilidade boa para o consórcio, você falou isso no bloco anterior, é ter uma parcela aceitável, pagável, baixa. Isso, claro, está ligado também ao fato de eu ter um prazo do consórcio mais amplo. Hoje, para o automóvel, para o imóvel e para os equipamentos e para os pesados, até quantos meses eu posso comprar uma carta de consórcio? Ótimo. Hoje, no consórcio Porto Seguro, esse é um dos nossos grandes diferenciais, digo que no pesados talvez seja o maior. No pesados, especificamente, o prazo é de 120 meses, portanto, 10 anos, logo, a parcela fica menor e possível para pagamento do consorciado. No imóvel, nós estamos falando em 200 meses, o que equivale a aproximadamente 16 anos e meio, portanto, também uma parcela que cabe dentro do orçamento do consorciado. E no automóvel, nós temos três planos divididos em 50 meses, 72 meses e até 80 meses. Portanto, a parcela também fica acessível, podendo caber dentro do bolso do consorciado sem onerar ele no dia a dia. Um dos argumentos que eu sempre usei no consórcio é aquela possibilidade de quando for comprar o bem, então vai comprar um pesado, vai comprar um automóvel e com a carta de consórcio, significa que eu estou pagando à vista a concessionária, eu estou pagando à vista o fornecedor, o que me dá uma margem de desconto de barganha bastante grande. e isso continua sendo um bom argumento, eu chego lá e falo assim, eu quero comprar esse carro, quanto você me faz? Como se eu estivesse comprando à vista, depois eu dou a carta de consórcio que equivale ao meu cheque, vamos dizer assim. Perfeito, aliás, esse é um dos grandes argumentos que o corretor de seguros tem usado no processo da venda do consórcio. O consórcio permite ter o recurso liberado e por ele não estar atrelado necessariamente ao bem, permite fazer uma escolha e uma negociação melhor. O que a gente sempre recomenda é exatamente isso, entendo o crédito contemplado, negocie bem, seja ele o automóvel, seja ele um pesado, seja um imóvel, pois você permite ter um processo de compra muito mais inteligente. Você falou no começo de 2019 a surpresa do crescimento. Para o fim de 2019 e talvez já para 2020 e todos nós de novo esperando que o Brasil saia definitivamente desse momento econômico, a tua previsão, você acredita que continua crescendo nesses patamares que você falou? Olha, Boris, a gente sempre fala que futuro é complicado a gente imaginar e ver o que vai acontecer. Todavia, é legal olhar os dados e a base daquilo que a gente tem até aqui. Se pegarmos o segmento consorcial para pesados de janeiro a maio deste ano, o crescimento em novos negócios supera 55%. Veja, é um crescimento realmente muito grande. Quando a gente olha o número de emplacamentos, independente se for consórcio ou não, a gente está falando em veículos novos em 49% de crescimento. Então, até aqui, o que a gente pode citar é que a perspectiva é bastante positiva. Evidentemente, com os processos todos econômicos evoluindo, que é o que a gente espera, a tendência é que esse crescimento ainda se incremente. A prospecção do consórcio é bastante simples. Numa conversa com o segurado, numa troca de veículo, você conversando, você já consegue descobrir, até porque muitas vezes ele liga para a corretora para perguntar quanto custa o seguro de um carro tal. É um momento de você falar, vem cá, temos o financiamento da Porto, mas nós temos o consórcio também. Você já pensou nessa modalidade? E você, no portal ali, você consegue rapidamente dar o custo exato daquela cota que ele precisa para aquele carro? É um bom momento? É um excelente momento, que a gente sempre fala, falei aquela outra vez que estiver aqui. O corretor precisa ofertar, ele precisa dizer que ele trabalha com consórcio. E muitas vezes o cliente do corretor está comprando com outra pessoa porque ele não ofertou. Alguns bons momentos, momento de uma ligação para uma cotação, momento de uma indenização, é uma boa ideia para utilizar se parte do recurso para oferta de lance e a outra parte fica guardado, portanto o patrimônio do corretor aumenta. Ao invés de comprar um outro usado, ele pega aquela indenização, compra um consórcio, dá um lance significativo, a chance dele ser contemplado também é bastante grande. Ele dá um upgrade no carro, portanto a ideia da indenização muitas vezes é para aumentar inclusive o valor do carro, um desejo que ele tinha. O que você bem comentou, Boris, hoje a gente tem um processo 100% digital, portanto hoje o corretor consegue fazer uma venda de consórcio num celular na palma da mão. Rafael, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas sobrou ainda alguma coisa para a gente perguntar para você no próximo bloco. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? O Alianza Empresa tem além da cobertura básica, assistência 24 horas. Este é um seguro para quem busca o melhor para o seu negócio. Você sabia? A edição 2019 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga vai premiar os corretores de maior destaque do ano com uma viagem para Miami. Saiba mais! icatuseguros.com.br barra corretor Pai, investe o seguro de vida na Porto Seguro. É planejamento financeiro, pai. Na vida tem tanto de imprevisto. A Porto Seguro tem muitas soluções. E quanto mais cedo você faz, melhor. Aproveita que você acorda cedo, liga para o seu corretor e pergunta de vida e previdência. Pai, só estava pensando em você que já tem muito estresse. Boletim já chegou? Viva hoje, amanhã é com a gente. Pai, Seguro, vida e previdência. No Dudu, larga o palhaço. Wendinho, não para, hein? Estava mal ontem, viu? Sorte que meu plano de saúde tem os melhores médicos e hospitais. Até falei com o pediatra por vídeo, pelo app. Pelo app? É. Sul América. Só quem tem Sul América Saúde resolve tudo pelo app e tem médico na tela. Admirando uma obra de arte ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro. Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Som por seguros. 130 anos de tradição para garantir a sua tranquilidade. Estava indo jogar bola com meus amigos, aí no que eu vi, pum, tem uma batidinha. Isso, vai dar um trabalho. Ah, eu conto que eu não vou? E aí vai ser um tal de Pedro Bracidoro. Ah, vai faltar de novo o furão? Bom, mas eu também posso contar com a Libras, né? E aí? Fica tranquilo, Pedro. Isso acontece. O bicho está chegando, pode ver aí no app. E meu futebol? Esse eu não perco por nada. Conte com a Liberty para você aproveitar o que importa. Então você resolveu ter um filho e resolveu que cuidaria dele para sempre. Resolveu que daria conforto e segurança. Resolveu que daria tudo o que ele quisesse. Até que um dia... ... ... ... ... ... resolveu dar aquilo que realmente importa. Tóquio Marina uma seguradora completa para você ir mais longe. Todo domingo você já sabe tem estilo Rami. E você confere entrevistas inteligentes e descontraídas com empresários de sucesso, políticos de destaque e personalidades do mundo artístico. Estilo Rami todo domingo 11 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco conversando com Rafael Boldo sobre consórcio. Rafael, o corretor comprar uma cota de consórcio até para pujar assunto com o seu segurado com o seu cliente e mostrar que é uma boa ainda é uma boa estratégia? Não só como é uma boa estratégia como uma excelente estratégia. Até uma opção comercial. Exatamente. O que eu sempre falo é para você vender um produto você tem que acreditar nele. Então o primeiro insight que eu digo é você corretor experimente o produto. Conheça-o, saiba como que é a dinâmica operacional comercial dele para poder falar com mais propriedade. Eu digo que o corretor não vai se arrepender. Isso pode ter certeza absoluta. E não tem um pós-venda porque vocês são muito informatizados. A gente recebe eu tenho consórcio a gente recebe as informações tudo digitalmente realmente não dá trabalho. É vendeu e só esperar ser contemplado. É isso mesmo. O processo do consórcio é muito mais pela oferta e pela compra porque o processo operacional ele é muito tranquilo. Lembrando que a Porto praticamente faz todo o processo pós-venda. Rafael, o corretor que gostou da nossa conversa e ele quer mais informações a área comercial toda da companhia está à disposição tem algum outro caminho como é que ele faz para conhecer mais sobre o consórcio? O corretor de seguros ele pode utilizar toda a parte operacional que o atende no consórcio portanto a gente tem toda uma equipe comercial nós temos lá o nosso atendimento sempre à disposição tem a própria sucursal e todo o gerente comercial que o apoia estão preparados para atendê-lo no consórcio toda a equipe de consultores como disse que tem espalhado pelo Brasil e que atende uma casa então a gente está com toda a estrutura hoje para atendê-lo. Se eu te der aqui um espaço como eu vou te dar para você convidar o corretor a vir ser feliz com o consórcio por favor o espaço é teu. Muito obrigado Bom, na verdade agradecer muito a parceria do corretor a confiança esse senso de resiliência e persistência no momento que a gente vive mas dizer ao corretor a oportunidade da venda passa pelo momento da oferta do produto e eu finalizo aqui Boris com uma frase que eu tenho dito muito que é quem compra o consórcio uma vez compra sempre. Ok Rafael estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista do nosso papo quero agradecer de novo a sua vinda ao programa bater um papo e como sempre estamos aqui abertos para que você traga boas novidades boas oportunidades para o consorciado mas também para o corretor de seguros obrigado pela tua presença eu que agradeço Boris mais uma vez estou à disposição é sempre um prazer muito grande estar aqui com você e principalmente falando para o nosso parceiro corretor de seguros ok estamos chegando ao final do nosso programa eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência e no domingo que vem você já sabe mais um programa seguro até lá fique agora com o debate dos craques do Mesa Redonda sobre a grande final da Copa América Programa Seguro Oferecimento Porto Seguro Vida e Previdência Viva hoje amanhã é com a gente Bradesco Seguros com você sempre tá com Sul América Saúde tá com tudo faça o curso online para habilitação de corretores de seguros na Escola Nacional de Seguros Zurich Seguros para quem ama de verdade Sindicato das Empresas de Seguros e Seguros e Capitalização de São Paulo e Capitalização de São Paulo e